O que fazer pra mim? A minha vontade me oferece Foi evoluir assim Pra conseguir o que merece Foi evoluir assim O que fazer pra mim? A minha vontade me oferece Foi evoluir assim Pra conseguir o que merece Tanta vista de beleza E a minha vontade Sem a dar tudo que sim A minha vontade me oferece 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 Música Não é assim Vem de lado, vem de lado Você vai entender Eu não vou dar de novo Eu sigo ao mundo O amor vai voar No mundo do tempo No mundo do tempo O amor vai voar Não é assim Eu posso é bem A minha bondade Te ofereço Vou evoluir Assim Pra conseguir O que mereço A minha bondade E a minha bondade E a minha bondade Tu me criou E a minha bondade 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 Diferente, não é assim De lá no frente, venha por mim Eu tenho a minha, eu tenho a vontade Mas se não for, eu vou te amar Eu não 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 vou te amar